Gratidão é uma palavra que no dicionário de muitos sequer existe. Amor, respeito, carinho e reciprocidade são gestos que todo mundo deseja e a ausência deles acaba até machucando. O futebol é marcado por momentos de extrema violência, de entradas fortes, mas a relação de amor e carinho entre o jogador identificado e a torcida é algo que não se pode explicar. O Denilson era um menino pobre vindo da periferia com uma história de superação e luta para poder chegar onde chegou e conquistar tudo o que conquistou, que pela sua história e identificação tornavam ele um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Mas ele viu todo esse carinho quase acabar e ainda levar o nome de Traíra por algo que fugia totalmente do seu controle. Chamado de Traíra, de Judas, de Ingrato, o jogador sofreu por muito tempo calado até resolver finalmente contar toda a injustiça que fizeram com ele no São Paulo durante sua carreira. Mas do que é que eu estou falando? O que foi que aconteceu com o Denilson e quem foi que cometeu essa injustiça com ele? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu tenho que pedir que você se inscreva agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e continuar recebendo mais vídeos como esse, beleza? Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela PagBet. E se você ainda não está cadastrado lá, você está perdendo tempo, meu amigo. A PagBet é o melhor lugar para você fazer os seus palpites esportivos. Só para você ter uma ideia, se você tiver qualquer dúvida sobre o site, a PagBet tem suporte online 24 horas e é humanizado, não uma máquina te atendendo não, tá? Além disso, na PagBet você não precisa de um caminhão de dinheiro para começar a fazer os seus palpites, não. A partir de um real, você já começa a fazer os palpites lá na PagBet. Lembrando ainda, rapaziada, que lá na PagBet tem um benefício muito bacana, tá? Se você acertou, está pago, não tem enrolação, é o piques mais rápido do Brasil. Não tem essa de, ah, tem que bater esse bônus, bater aquilo, aquilo e outro para conseguir retirar o seu dinheiro, não. Acertou, está pago. Então corre lá, a partir de um real já começa a fazer os seus palpites, o link está no primeiro comentário fixado. E não perde tempo, porque o São Paulo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Cruzeiro. E olha, se o Fortaleza ganhou lá, está na hora do São Paulo tentar entrar na casa do Cruzeiro e garantir o resultado. E você, vai apostar no São Paulo? Então não perde tempo, aposta na PagBet. Acertou, está pago. Dia 28 de agosto de 1997. O São Paulo assinava o acordo com o Real Betis da Espanha para liberar o atacante Denilson ao clube europeu e fechava a maior venda da sua história. Também era a maior venda de todo o futebol brasileiro e mundial. Foi um recorde durante muito tempo. Também pudera. O Gaguinho, ou Morcego, jogava muita bola. Era um terror para os zagueiros. Difícil lembrar de um jogador tão bom de bola e tão resenha nos últimos anos no futebol brasileiro. O Denilson, que durante toda a carreira enfrentou pancadas que poucos jogadores enfrentaram, teve uma história de ascensão que se assemelha de muitos outros meninos. Denilson de Oliveira Araújo, mais conhecido como Denilson Show, nasceu em Diadema, em São Paulo, em 24 de agosto de 1977. Criado na periferia de Diadema, Denilson sempre foi show em campo e um show de pessoa fora dele também. Embora Denilson, quando criança, fosse gago com as palavras, com a bola ele nunca gaguejou. Fez da pelota seu instrumento de vida e judiou de muitos marcadores por onde passava nos campos de várzea. Chegou ao São Paulo em 89 e aprendeu a mal tricolor paulista, se tornando muito querido pela torcida. Estreou no profissional do São Paulo em 1994, craque que era, dois anos depois, em 96, já estava na seleção brasileira. E naquela época, a seleção brasileira era a seleção brasileira, meu amigo. Uma das coisas que mais dá orgulho para o Denilson é uma foto que ele tem ao lado do Romário e do Ronaldo. Às vezes, por vermos Denilson diariamente na televisão, esquecemos o quão importante ele foi para o futebol brasileiro. Para o São Paulo, ele era uma joia que geraria muitos, muitos frutos ao tricolor. Em campo pelo São Paulo, o título dele mais importante foi o Campeonato Paulista de 98. Mas calma lá, na época, era paulistão, meu amigo, jogado como um dos campeonatos mais importantes do país. A despedida dele chorando no Morumbi, ao ser anunciado sua saída, até hoje comove os torcedores mais velhos. O Denilson, afinal, era a essência do que a gente tinha de melhor no Brasil. Dribble, ousadia, superação e irreverência. Se despedia do São Paulo com a famosa frase de que não era um adeus, e sim um até logo. O Denilson foi embora do São Paulo, mas foi para ganhar o mundo. Jogou pelo Betis durante muito tempo, pelo Bordeaux da França. Chegou a voltar para o Brasil e jogar pelo Flamengo por empréstimo. Seus problemas no joelho fizeram o jogador se arriscar em destinos que não eram lugares ideais, não para o nível técnico do Denilson, como, por exemplo, o Alnars em 2006. E estamos falando de um Denilson que foi para duas Copas do Mundo, vice-campeão e também campeão com a seleção brasileira em 2002 na Coreia do Sul e Japão. Em 2006, ele acertava com o clube da Arábia Saudita e não era o destino ideal. Mas naquele momento, o Denilson precisava, e muito, valorizar a parte financeira e você já vai entender o porquê. Com o joelho já não tão bom e o futuro já não tão seguro quanto ele gostaria, resolveu faturar num futebol não tão visto, mas muito generoso com talentos como ele. O Denilson, logo no começo da sua carreira, com poucos anos no Betis, descobriu que alguém que ele confiava muito e que cuidava de todas as suas finanças, havia dado um golpe no jogador e que ele deveria estar muito bem financeiramente, mas na verdade estava falido e com uma dívida enorme. O jogador, a partir dali, precisou juntar os cacos e recomeçar. Tinha talento e bola para reverter a situação e no final ele até que conseguiu. E embora perder todo aquele dinheiro, é claro, tenha sido algo que chateou o Denilson, mais triste era perder alguém de confiança e também tudo o que viria a seguir para o Denilson. Tudo isso porque Denilson, em 2008, acertou a volta dele ao futebol brasileiro e foi jogar no Palmeiras. Por isso, ele era tratado pelos torcedores do São Paulo como um traíra, um jogador que havia prometido voltar ao tricolor, mas que no final acabou acertando com o rival do São Paulo. O Denilson conta que às vezes encontrava torcedores no shopping, nas ruas, que chamavam ele de Judas e ele nunca sequer retrucou, aguentou tudo calado. Viveu toda aquela injustiça, sim, porque era uma injustiça sem dizer uma palavra sequer. Até o dia que o jogador, já aposentado, resolveu falar toda a verdade. Muricy Ramalho, treinador histórico do São Paulo, costuma dizer que nós sabemos muito pouco do que acontece no mundo do futebol. E esse é um bom exemplo do que disse o Mujica. A gente realmente sabe muito pouco de bastidor. Quando todo mundo estava achando que o Denilson era um traíra por ter ido para o Palmeiras, tinha toda uma história por trás. Primeiro, antes do Denilson acertar com o Palmeiras em 2008, a gente precisa voltar para 2007. Depois do fim do contrato dele com o Alnars, ele voltou ao Brasil sem clube e estava se recuperando, mantendo a forma física para tentar encontrar um novo time para ele jogar. O São Paulo vivia um excelente momento. E claro que a presença do Denilson no CT da Baca Funda fazia surgirem muitos rumores. Se o jogador voltaria ou não naquele momento a vestir a camisa do São Paulo. O Denilson conta que os dois dias que ele passou ali no refis, que na época era referência no Brasil na recuperação de atletas, ele então foi informado que depois daqueles dois dias precisaria pedir para um diretor do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes, para ele continuar treinando no tricolor. O Denilson foi tranquilo, sorrindo. Achou que tudo era questão protocolar, hierarquia. Mas ele não imaginou que tudo já estava planejado. Quando ele chegou para informar que precisava usar as instalações do São Paulo para se recuperar, ouviu do dirigente que naquele momento isso não seria possível. A justificativa era de que o time estava fechado e que o Denilson estava conturbando o ambiente, não propositalmente, atrapalhando quem estava trabalhando com a confusão que a imprensa armava, especulando o tempo inteiro se ele ia ou não voltar a vestir a camisa do São Paulo. Naquele momento a pancada foi enorme para o Denilson. Ele estava sendo colocado para fora da casa dele, o São Paulo. O Denilson conta que ele não teve nem reação para argumentar. Saiu dali desolado, foi para casa chorando e viu toda a família dele decepcionada com o que aconteceu. Ali ele estava arrasado, era um ídolo da torcida, campeão do mundo e viu as portas da sua casa se fecharem na sua cara. Dias depois, conversando com seu advogado, ele foi aconselhado a ir para o Palmeiras, fazer lá o seu condicionamento para estar pronto para encontrar um novo time. E o Denilson, na hora, negou. Ele não podia ir para o Palmeiras, cara, era um rival. Mesmo se fosse só para treinar, ir para o Palmeiras, tá maluco? Não tem como, é loucura. Mas ele foi convencido pelo advogado de que precisava pensar na sua carreira. E ali era só para treinar mesmo, era só usar o espaço do Palmeiras. O Denilson, no fim, acabou topando. E quando ele chegou ao Palmeiras, ele viu grandeza. E calma, eu não estou falando de estrutura. A do São Paulo, na época, era maior e melhor. Ele viu grandeza mesmo, foi de atitude. Todos no Palmeiras o trataram com um tapete vermelho. Recebeu carinho, respeito, amor. Palavras como, é um prazer ter você, um campeão do mundo, aqui com a gente. O Denilson sempre foi tricolor de coração e ainda é. Mas ali, nascia uma nova paixão, no sentimento de gratidão. E naquele momento, em 2007, ele não acertou com o Palmeiras. Ficou ali, treinou, manteve a forma física e depois foi jogar nos Estados Unidos. Defendeu o Dallas por uma temporada inteira e voltou ao Brasil em 2008 para manter a forma física novamente para encontrar um novo clube. Mas adivinha só aonde ele foi bater dessa vez? Lá no Palmeiras, onde ele acabou jogando naquela temporada e muito bem, por sinal. Foi campeão paulista 20 anos depois pelo rival, eliminando o São Paulo nas semifinais. O Denilson foi chamado de Judas, traíra, de ingrato, mas ele nunca desrespeitou o São Paulo. Foi tudo sem motivo. Ele, na verdade, foi praticamente colocado para fora do São Paulo por alguém que queria aparecer mais do que os ídolos. Tempos depois, o Denilson se acertou com o São Paulo, fez as pazes. Afinal, as pessoas vão e a instituição fica. A torcida soube do acontecido e prontamente perdoou o Denilson. Isso apenas aqueles que ficaram magoados, porque a grande maioria da torcida entendia que era a profissão dele e jogar para um rival não ia pagar a história dele no São Paulo. O Denilson hoje mantém uma carreira de sucesso na TV, é apresentador do jogo aberto e um dos mais queridos da televisão brasileira. Trata os dois clubes, São Paulo e Palmeiras, com igual carinho e também recebe esse mesmo carinho da torcida dos dois times. Eu, por exemplo, sou são paulino e esse é um dos motivos de eu respeitar tanto o Palmeiras. A grandeza que eles tiveram para receber o Denilson foi realmente gigante. Sobre o diretor que barrou o Denilson de treinar o São Paulo, ele deu uma declaração sobre isso em entrevista. O cara que te falou não. Não representa nada para mim. Nada? Nada, nada. Me representa dor, sentimento negativo, tudo de ruim que um ser humano pode pensar, porque ele negou, ele tentou interromper uma história linda que eu tenho com o São Paulo, que eu tive com o São Paulo. Ele tentou interromper essa história, mas a história está aí, não se apaga. E eu te pergunto, o que é que esse dirigente significa para o torcedor são paulino? Nada. Já o Denilson está na história de dois dos maiores clubes do Brasil. Mas e você, torcedor? Conhecia essa história? Sabia que foi por isso que o Denilson jogou no rival? Deixa aqui nos comentários. E outra coisa, rapaziada. Você viu o que aconteceu com o Petros? Pois é, quando tentaram tirar onda com o São Paulo, a gente fez um vídeo sobre isso aqui. Tenho certeza que você vai gostar muito. Eu te encontro lá para contar melhor essa história.